Alô, alô Zona Leste, Aricanduva vem comigo, Auto Shopping Aricanduva, Avenida Aricanduva 5555, hashtag só vem, final de semana tá começando e ó, Big Boss fez uma lista cheia de presentes, cheia de presentes pra você que tá na Zona Leste, tá procurando seminovo? Vem pro show de ofertas, tá procurando jipe zero quilômetro? Se prepara porque tá imperdível, vou falar pra você que tem um CNPJ, pra você de MEI ASA, condições super especiais, e você PCD, esse final de semana na Aricanduva tem plantão pra atender, tirar todas as suas dúvidas e começar ou fazer aquele processo de isenção que ainda não começou, é, muita gente tem direito a isenção, mas não sabe disso, muita gente cuida de alguém com direito a isenção e não sabe disso, como que eu vou saber então? Tiagão, vem pra loja, você que tá assistindo a gente, vem pra loja, esse final de semana tem plantão PCD pra atender você, os especialistas estarão à sua disposição pra explicar como funciona o processo, aquelas pessoas que tem direito a isenção e aqueles que não sabem e podem comprar o carro com um super, super, super desconto. Partiu então? Vambora? Show de ofertas? 2701 2150 e vem comigo. Se você chegou agora, não perde a oportunidade, já vai se inscrevendo aí no canal, ativa o sininho, porque hoje tá demais, hein? Eu vou começar nele, ó lá, configuração topo da gama 2020, eu vou dizer aqui que é um zero emplacado, hein? É? Olha aí, 2020, o Deep Brown, lindo, maravilhoso, tá só com 14.500 quilômetros. É oportunidade na tela e esse tem presente do Big Boss. Ó, já sabe que o Ricardinho não perde tempo, ele falou assim, Tiagão, todos os carros que você anunciar, todos os seminovos, tem um presente da Arikanduva pra você. Vamos lá, então? Essa configuração é 1.8, aqui vem o e-torque, aqui são 139 cavalos, é o único, único SUV fabricado no Brasil com rodas de 19 polegadas de série, ele traz suspensão independente aqui nas quatro rodas, McPherson lá na frente e aqui na traseira Multilink. E vocês viram que o Deep Brown, ele tem um tom exclusivo em todas as rodas, na traseira, lá nos badges e também na assinatura da versão Limited. Linda essa cor, maravilhosa, é o marrom Deep Brown. E tem uma surpresinha pra vocês, eu vou falar dela já já. Ó, fica conectado aí, vamos lá, porque esse aqui é teto full black piano e o chassi no Deep Brown. Tela de 8.4 polegadas, o ignition é no dedo, stop start também no dedo, bem bacana. Esse carro tá lindo, simplesmente impecável pra você que gosta da configuração topo da gama. Curtiu? Então não demora, porque esse aqui ó, vambora, vamos de preço. Tá aí ó, pressionando a tela pra você, Renegade Limited 2020, é um marrom Deep Brown, 14.500 km por R$ 110,890. E aqui é o seguinte, comprou, ganhou, Vale Voucher Outback, é isso aí, tá vendo? Seu almoço aqui no Outback da Aricanduva é por conta da Jeep. Comprou, ganhou, fechou? Ó, vamos pra próxima oferta, agora eu vou falar de mais um SUV, esse tem uma configuração bem legal, duplo comando variável, 1.6, 136 cavalos, canhão de projeção dianteiro, ó, lindo, sensor dianteiro. Aqui também já tem câmera dianteira. Esse carro tem um sistema de DVR, ele gera e armazena as imagens lá na câmera, posicionada na parte superior do retrovisor, e por falar em retrovisor, todos os retrovisores têm uma câmera e faz um gerenciamento 360 graus do carro. Rodas de 16 polegadas, disco nas quatro rodas, e aqui as pinças do disco já vem nesse tom vermelho, lindo, lindo, lindo. Isso aqui é o T50 exclusivo desta versão. Lembra? Duplo comando variável, aqui já traz o teto no full black piano com antena Shark na parte superior, keyless entry go. Lembra que eu falei das câmeras? Elas projetam lá, ó, no painel, uma imagem 360 graus do carro. Meu, muito legal, ar-condicionado digital, caminhão CVT, bem interessante a proposta de uso desse carro. Então, às vezes você está procurando um SUV, quer um SUV top, quer um SUV premium, e fala, cara, estou em dúvida em relação a qual opção. Esse é um carro que deve entrar na sua lista. Cara, eu vou te falar o porquê. Tudo que ele entrega e a relação, a excelente relação custo-benefício do que você vai ter no Jack T50, pouquíssimos carros no mercado vão te entregar. Está procurando um carro com excelente relação custo-benefício? Achou, está aqui, ó. Vamos embora agora de preço. Lembra que aqui também tem bônus, hein? É o T50 1.6 2019, completão com 30.000 km para 74.890. E aqui, ó, comprou, ganhou. Já era. Cola aqui, que esse tem uma condição especial. Tanque cheio para você também. Fechou? Vamos agora falar de mais um japonês. Eu vou trazer dois japoneses interessantes. Primeiro deles, um sedã, Yaris 1.5, cambião CVT, essa versão XT automático Plus. Esse carro é bem legal. Eu acho que japonês é minucioso na construção, né? Então, aqui você tem um excelente entre-eixos, um carro com uma boa distribuição. Se você olhar, mesmo ele sendo, na proposta de uso, um sedã compacto, ele tem muita, muita, muita disposição para entrega, né? Ah, como assim? Ó, começa pelo porta-malas. Um porta-malas com bom acesso, um porta-malas com excelente espaço interno, um entre-eixos com boa divisão. Então, você tem um bom espaço interno para passageiro e motorista. Outra coisa bem legal, já incorporou, né? Então, aqui é câmbio automático, ó, o acesso Keyless Entry Go, câmbio automático CVT 1.5. Ó, não é mera coincidência, o volante, sim, ele remete ao irmão Corolla, o Cruise Control, o piloto automático está aqui, o Stop Start também no dedo. Uma super tela com formato wide, ar-condicionado digital e dual zone. Olha o nível de acabamento do painel dos caras, meu, japonês é demais, né, cara? Muito legal, eu gosto, acho legal essa proposta de entregar muito em um carro de acesso. Todos os retrovisores são elétricos, vidro elétrico, rodas de liga, bonito, hein? Calçada nos Dunlop e aqui a gente vem para rodas de 15 polegadas. No cofre a gente tem um motor 1.5, 116 cavalos, 14 quilos de toque. O carro anda bem, entrega bem, gasta pouco e é um 2019. Então está aí, esse é o Yaris 2019, completão com 48 mil quilômetros por apenas 76,890. Comprou, ganhou, tanque cheio também à sua disposição. Bom, já que eu estou falando de sedã em japonês, vamos embora nele. Está aqui, ó, Civicera. É, Civic à sua disposição também. Só não demora porque já sabe, né, demorou, perdeu. Esse é um Civic EXL, é a versão topo da gama na linha aspirado. Então aqui vem um 2 litros, 155 cavalos de potência, anda bem, entrega bem, performa bem e gasta pouco. Curtiu? Chama no zap 2701-2150. E aqui também, hein, comprou, levou. Só não demora porque esse aqui tem tanque cheio para você. Ó, o que a versão EXL tem que eu acho legal? Já traz aqui, ó, canhão de projeção dianteiro, traz faróis com acendimento automático, traz aqui sensores de estacionamento dianteiro, já traz rodas de 17, faróis auxiliares. Esse já está sensorizado com friso, filme, prontinho. É só pegar, curtir e fazer o rolê. Então não demora e aproveita essa oportunidade porque essa aqui é a versão topo da gama do aspirado. Sensor traseiro, câmera traseira, disco nas quatro, calçado nos Bridgestone Turanza está zero também, olha lá. Ó, bacana, hein? Vamos aqui para frente do carro, peraí. Mostrar um pouquinho aqui. Olha aí, interna. TFTzão, 7, 7 polegadas wide na tela. Tela com acionamento, dedo no botão, chave presencial, ar digital, o modo Econ, brake hold. Integração também de HDMI para você ter um espelhamento, isso é legal. Airbags, sidebags, frontbags e também airbags de cortina. E essa versão topo da gama traz lá o teto preto. Pô, gostou? Curtiu? 2,701, 21,50. Porque o melhor vem agora é o preço. Tá esse Viqueira 2020 completo com 10 mil quilômetros. Gostou? 129,890. Fechou? Lembra, fala que você viu no Guia 1 porque tem tanque cheio para quem comprar no Guia 1. Agora, mais um Deep Brown, mais um Limited, mais um Renegade. É a oportunidade para quem comprar. Esse aqui tem o Vale Outback, hein? Esse aqui, galera, só. 6.000 km. Já vou mandar o preço. 126,890. Todo o formato, lembra que eu falei do badge, das cores, da configuração de roda. Toda, toda ela, exatamente igual. Aqui, o que vai mudar? A gente já vem aqui, ó. Uma tela, TFT zona. Tá com 5.800 km. E, voilá. Teto solar panorâmico. Como de Skyview, tá a bordo aqui. Esse também traz, na versão Limited, exclusivo para o Renegade. 6 airbags e mais um kneebag. O 7º airbag, que é aquele airbag de joelho, tá bom? Disponível nas versões Limited. Ah, te agotou na dúvida. Vem para o showroom e dá uma conferida nas duas oportunidades. No 2021, certo? E no 2021, com 6.000 km. É loucura, gente. Loucura. Oportunidade para você que está procurando compacto, para você que está procurando sedã e para você que está procurando um carro para APP. APP, tá aqui, ó. Alô, alô, motorista de APP. Olha isso. Esse é um Renault Sandero na configuração Zen. É um 2021 branco completo, com 8.000 km. Esse aqui, ó, 63,890. Comprou, levou. Tanque cheio também. Não demora. Vem para a Jeep Aricanduva. Shopping, auto shopping Aricanduva. Avenida Aricanduva, 5555. Não demora. E se você falar, Thiago, eu gostei. Quero reservar o carro. Você pode mandar um sinalzinho pelo... Banda no Zap mesmo. Faz um Pix e garante. A sua caranga nova na garagem. Ó, 7.958 km. Tela. Muito legal essa tela. Feita pela Renault. Para a Renault. Pela LG. Ele tem o econômetro. Tem a média de consumo. Tem os comandos de som, integração com o seu celular aqui, ó. Tá vendo? Hands free para você fazer atender suas ligações no Bluetooth. Câmbio mecânico. O novo volante abarroado com uma pegada mais soft touch. Esse já traz aqui, ó. Que legal. 4 airbags de série, sidebags e frontbags. E cara, pensa em um carro que tem um acerto gostoso na sua... No seu engate, no seu câmbio. Pensa. Cara, é esse carro. É muito gostoso. Bom de andar. Baixa sinistralidade. Baixa custo de manutenção. Seguro barato. E tá aí, ó. 63,890. Então não demora e vem pra cá. Bom, falando do Chevrolet, o Cruze Vinho já foi, vendeu, decolou. Tem um Onix muito louco. Porque esse aqui, cara, é difícil de entrar. E quando entra os motoristas de APP também não demoram e não perdoam, não. É um Onix mecânico. 2020 prata completão. Com 42 mil quilômetros para 64,890. 64 mil 890. Então se você é comprador de Onix, se prepara porque esse carro tá em trânsito. Então é um Onix manual, a versão LT 2020, completo, com 42 mil km, por 64.890. Tá assistindo no Guia 1? Não demora e fala assim, meu, vi no Guia 1 e quero comprar. Faz um Pix, pede pra dar uma olhadinha no laudo sempre. Ó, quero ver o laudo e confere a oportunidade. Agora eu vou em mais uma prata da casa. Esse aqui é um Compass Longitude lindão. Você gostou? Então pega essa visão. Esse é um 2021 prata, Silver Billet. Tá aí, ó, lindo. Pronto pra você, completo, com 5.800 km. Aqui, galera, eu vou trazer dois Compass hoje como oportunidades. Esse 21 e vou chamar também um 20 pra vocês, tá? Ambas configurações Longitude. Só que esse aqui é um Longitude com o pé que, eu diria que, Limiter. Por quê? Olha a configuração do carro. Então ele vem aqui à frente. Canhão de projeção. No cofre, 166 cavalos. Rodas de 17 polegadas. Colunas A, B e C, Black Piano. E aí, ó, teto full Black Piano também. Já tá lindão, montado no laço aí, pronto pra você. Já a placa final 8. Só a quilometragem baixinha. Baixinha, baixinha, baixinha. Bem legal, né? Vamos dar um conferir no inside aqui, ó. Acho que ele... Tá fechado? Eita, tá fechado, galera. Ah, tô sem a chave. Bom, não tem problema. Eu vou aqui do lado de fora falar um pouco da programação desse carro. Ó, lá dentro a gente traz 8.4 polegadas, Apple CarPlay, Android Auto. Agora a possibilidade de você ter essa conectividade pra todas as plataformas também, ao volante. Arzão digital Dual Zone com gerenciamento de voz também no volante. Meu, bem legal. E essa aqui, então, é uma longitude prata com 5.800 quilômetros pra 144.890. Pô, Tiago, gostei do carro. Você gostou? 2701-2150. E o Big Boss, vocês sabem, né? Ele passa e quando passa, vocês veem a careca brilhando, já sabe que vem boa coisa. Ricardinho, você tá... E aí, Ti? E aí, velho? Tudo bem? Jóia. Fala, pessoal. Como é que tá? Tudo bem? Você tá agressivo, cara? Sempre. Sempre. Já entrou com o Vale Outback, Vale Combustível. Pode vir. Tá trazendo um bônus absurdo, monstrão pro CNPJ. Monstro, monstro. Pode vir, pode falar com qualquer um dos consultores aqui. Aqui a gente tá aqui pra vender, não vamos perder o negócio. Tá aí, ó. E vou falar, e se vier fechar o carro, além disso aí, tem brinde extra ali comigo. Opa! Só vem pra cá, fala que viu no Guia 1, que vai ganhar um brinde aqui na hora. Já sabe, vai na salinha lá e procura o Ricardo e fala, Ricardo, quero meu brinde extra. Pode vir. Falou que viu no Guia 1, tá inscrito no Guia 1, pode ir lá direto que tem um brinde meu. Aí sim, valeu, Ricardinho. Obrigado, Big Boss. Vamos seguir agora? Valeu, 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 galera. Bom, eu trouxe o primeiro Compass, tem mais um, beleza? Então aqui, ó, vocês viram, dobradinha 2021 de Renegade e dobradinha 2021 do Compass. O seu Compass não entrou ainda. Ah, tá em trânsito? Tá bom, então vamos lá. Esse vai ser a mesma coisa do Chevrolet, tá bom? Mas eu quero aproveitar, já que eu tenho um Compass lindo, cara, olha que coisa louca. Chegou e é o primeiro que eu vejo. Não, mas, Thiago, o que é um S com adesivo de trail? Não, irmão, esse aqui é o cinza Sting, cinza Sting do Compass S na configuração Trailhawk. E, meu, posso falar, você que tem um CNPJ, vem pra cá nesse final de semana, vai ter uma condição especial na loja. Você que é PCD, vai ter condição especial. O bônus, o bônus que a montadora determina, ele vale pra todas as 200 concessionárias do Brasil. Mas vocês sabem que o Ricardinho é um cara agressivo, ele já falou, que não vai perder uma. Quer pagar pra ver? Confere, porque o bônus é monstro. E os maiores, os maiores descontos de MEI a SA estão aqui na Avenida Aricanduva, agora com infraestrutura de shopping dentro do Auto Shopping Aricanduva, na Avenida Aricanduva 5555. Com estacionamento, pista pra test drive. Meu, uma infraestrutura maravilhosa. Você gostou do novo Compass Trailhawk? Na configuração cinza Sting, vem pra loja. 2701-2150. E eu falei que tinha mais um Compass Longitude 21. Esse é um prata. Galera, eu falei do 20, tá com 6.000 km, tá? E o prata 21, tá com 5.800. O prata 21, 144.890. E o Longitude 2020 preto, esse que tá em trânsito, 6.000 km com 126.890 reais. Esse foi o show de ofertas. Programação do final de semana, 14 de agosto, forte. Se você tá com uma proposta em mão, se você tem uma avaliação no seu seminovo, traga ela pro showroom, porque aqui nesta casa não se perde negócio. A palavra do Big Boss é uma só, proibido perder negócio. Tem avaliação, traz, vai cobrir. Tem uma proposta no zero, traz, que ele vai melhorar. E além de todos os bônus e os presentes que eu falei, tanque cheio, vale outback, tanque cheio, ele tem um presente guardado naquela salinha esperando vocês. Então, ó, não perde venda e procura o Big Boss. Ricardinho tem um presentinho pra você aí. Beleza? Galera, vejo vocês no próximo final de semana, acelerando forte com as ofertas da Jeep Arikanduva.